Olá galera, sejam todos bem-vindos, eu sou Wellington Rodrigues e hoje eu vim trazer uma dica rapidinha para aquele pessoal que está começando a tocar agora, começando a fazer os primeiros acordes. Sempre no início a dificuldade é maior, porque você tem que vencer as suas barreiras pessoais, a sua insegurança, o medo de não conseguir. Então vai aí uma dica para vocês que estão começando a fazer os primeiros acordes. Provavelmente no curso que vocês devem estar fazendo, o primeiro acorde que geralmente é ensinado é esse aí, é o de Ré maior, ou a letra D, como é pelo método de cifra. Eu não sei se vocês sabem, ali no número 1 é o dedo 1, da mão esquerda, na segunda casa, terceira corda, de baixo para cima, sempre contada, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Sempre, se for contrabaixo, cavaquinho, guitarra, a regra vale sempre dessa forma, as cordas sempre são contadas de baixo para cima. Então você tem aqui o dedo 1, o dedo 2 na primeira corda, segunda casa, e o dedo 3 na segunda corda, terceira casa. Então se vocês notarem, o Ré, como eu disse no vídeo sobre memórias, os tipos de memórias, o Ré faz um tipo de triângulo. Então se você já pode começar a decorar, pela memória visual, o Ré é como um triângulo. Mas agora vamos à posição. Deixa eu pegar o violão aqui. Vou botar a câmera para o braço do violão. Pronto. Montei o Ré. A primeira dificuldade que a gente tem, quando está aprendendo, é posicionar os dedos no lugar certo. A tendência que a gente tem, quando está tocando, aprendendo a fazer os acordes, é colocar um dedo de cada vez. Então você vai, monta um dedo de cada vez, aí depois desmonta, vai fazer outro acorde, aí monta um dedo de cada vez. Então a primeira lição que eu sempre passo para os meus alunos é a brincadeira do salto da aranha. Primeira coisa, você desfaz o acorde, memoriza na sua cabeça, no meu caso eu aprendi a memorizar que o Ré tem um formato de triângulo. Então eu memorizo ele antes na minha cabeça e tento colocar ao mesmo tempo todos os dedos, dando uma impressão de salto, como se eu estivesse saltando no acorde. Vocês conseguem entender? Então, o primeiro passo para você aprender um acorde é memorizar todos os dedos de uma vez só nas casas, e não ir fazendo o método de colocar um dedo de cada vez no acorde. No início, pode parecer bem difícil para vocês, mas não é impossível. Está de bobeira, está em casa, você nem vai precisar ficar perturbando as pessoas lá na hora de tocar. Aqui no início, a gente sempre perturba as pessoas que estão ao nosso redor com os acordes errados, com barulho. Então, você está lá vendo televisão, está de bobeira em casa, senta lá no sofá e começa. Monta o seu acorde de Ré e desmonta. Monta o acorde de Ré e desmonta. Não precisa nem tocar nada. Aprender um outro acorde, pode ser que seja esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O acorde de Mi menor, que é o dedo 2 e o dedo 3 na segunda casa. Ele vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Então, aprendeu, eu chamo até de acorde do roqueiro, porque a mão da gente fica sempre nessa posição, lembrando aquele símbolo do rock. Então, aprendeu o acorde, desfaz ele e cai em cima dele, o tempo todo, até você se acostumar com ele. E depois, um segundo exercício que vocês podem fazer, é ir adicionando os acordes e fazendo a mudança entre eles. Por exemplo, eu aprendi agora o Ré e o Mi menor. Certo? Então, eu vou fazer agora o salto da aranha de um acorde para o outro. Esse é o segundo exercício do salto da aranha que você pode fazer. Ficar pulando, de um acorde para o outro. Já acrescentei um acorde ali, o Lá com sétima, que é esse aqui, deixa eu passar para vocês. Seria o dedo dois e o dedo três na segunda casa, nas respectivas cordas. Para você que está me acompanhando aí, você pode dar um print dessa tela, se você não conhece esses acordes, se você não tem, dá um print da tela, deixa no seu celular, e depois começa a memorizar. Então, o A7 montando, ele vai ficar mais ou menos assim, na segunda casa. Procure sempre colocar os dedos no meio da casa, não coloque em cima dos trastes, a princípio. Coloque sempre os dedos no meio da casa. Então, você começa a fazer o salto da aranha, com o A7, até memorizar, para que os dedos entrem ali, se encaixem nas cordas, de uma vez. Então, eu já tenho agora três acordes, Ré, Mi menor, Lá com o Sétimo. E você pode começar a fazer a brincadeira do salto da aranha, bem devagar, não precisa pressa, porque agora o seu cérebro já sabe o que fazer, mas a sua mão não. Agora é uma questão de educação da sua coordenação motora. Ela precisa ser ensinada, com a memória mecânica, que é o tipo de memória que eu falei para vocês no outro vídeo. Os seus dedos vão automaticamente. É como se fosse dirigir um carro. Ninguém para o carro para poder olhar para a marcha, ou para o acelerador. Você já faz isso mecanicamente, instintivamente. Então, vocês vão fazer isso da mesma forma. Quando vocês estiverem seguros disso, tentem praticar esses acordes no escuro. Aí você vai precisar da memória auditiva. Então, apaga a luz do seu quarto, faz o acorde e depois toca. E vê se o som está agradável, se está certo. Mudou de acorde com o salto da aranha, faz só um toque. Mudou de acorde, faz o salto da aranha e toca. Depois vai fazendo o salto da aranha no escuro. Por que no escuro? Você vai, instintivamente, forçar o seu sistema, o seu corpo, a fazer os acordes procurando de ouvido. Então, você já vai estar estimulando a sua memória auditiva. Você não vai precisar ficar olhando para os acordes cada vez que você faz eles. Você vai estar prestando atenção em outras coisas. Você vai estar lendo a cifra da música, vai estar cantando. Então, você tem que estar olhando para a letra da música, às vezes, preocupado com a letra e não errar. Então, os acordes tem que estar certinho ali. Você não pode perder tempo parando para olhar os acordes. Então, o primeiro auxílio é decorar como eles funcionam pela memória visual. Depois que você fez esse decorar, você começa a trabalhar a sua memória mecânica de mudar de acorde. Depois, você começa a trabalhar a sua memória auditiva tentando tocar no escuro. Porque você vai tentar olhar e não vai conseguir. Então, a única forma de você acertar ali vai ser de ouvido. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, compartilha com os amigos. Pode me perguntar também ali no comentário. Estou à disposição de vocês. Tá bom? Se inscrevam no meu canal. Eu agradeço muito. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.